Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô morrendo de saudade de vocês, das nossas bagunças, das nossas atividades, das nossas experiências dentro da escola. Muita vontade de sair de casa, mas infelizmente a gente ainda não pode. Mas já já a gente vai poder se encontrar de novo. Hoje eu vim trazer uma proposta para a gente fazer em casa de barraca. É, mas uma barraca diferente. Uma barraca para a gente usar a nossa imaginação. Eu vou fazer um castelo assombrado da bruxa. Quem aqui gosta de bruxa? Eu gosto de bruxa. Eu acho elas muito bonitas e com um vestido muito bonito. E eu gosto mesmo porque elas também fazem mágicas. E a gente pode usar a nossa imaginação para a gente fazer mágicas também. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. É muito fácil fazer essa barraca. Vamos lá? Aqui, entre a minha cama e a cama do meu filho, eu coloquei um cobertor por cima das duas camas. Você pode usar duas cadeiras ou quatro cadeiras para fazer uma barraca um pouco maior e ficar bem aconchegante. E é legal deixar bem escurinho, como se fosse a casa da bruxa. Agora, eu vou cantar uma música bem assombrada e assustadora, mas vai ser muito divertida. Era uma vez uma bruxa à meia-noite com a faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Vocês gostaram dessa música? Parece muito assustadora, mas no fim ela só estava comendo um pãozinho com manteiga. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e depois a gente vai cantar mais, hein? Era uma vez uma bruxa à meia-noite com a faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão.